Fala galera, aqui é o Wallace, e é o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui uma possível solução de um problema que acontece muito em Xbox 360, é esse o problema aí, vou botar o vídeo aí na tela. Lembrando que esse vídeo não é meu, mas esse mesmo problema aconteceu com o meu Xbox 360, é um problema que no começo, a princípio, deixa a pessoa assustada, que o videogame acenda a luz, simplesmente no nome da partida, apaga, isso de certa forma assusta o dono do videogame, né? O meu apresentou esse problema, eu não me assustei, primeiramente como teve esse problema, Eu procurei outra fonte, uma fonte de um colega meu, pra saber se o problema era a fonte, que eu tava desconfiado. Pode ser dentro do videogame, algum problema dentro, nos componentes da placa? Pode. Se o problema for esse, aí você vai ter que levar um técnico, e eles vão cobrar um certo dinheiro por isso, mas é muito difícil, na maioria dos casos, o problema é a fonte, aí quando trouxe a fonte do colega, pegou de boa, aí fui saber o que tava de errado com a minha fonte, lembrando que isso aqui, isso aqui, mas em outro vídeo eu vou dizer o que é isso aqui, isso não vem na fonte, isso aqui foi uma adaptaçãozinha que eu fiz, mais pra frente eu vou dizer o que é isso aqui, pra que serve, mas não, em outro vídeo, vamos abrir, né? Probleminha, galera, as vezes é muito fácil, no meu caso, no caso de vocês, o probleminha é que capacitou estourado na fonte, galera, sim, sim, apenas capacitou estourado na fonte, foi o que eu fiz, eu abri, eu levei, um colega meu que entende, ele disse que os capacitou estourado, só um, eu troquei todos os dois, foi R$ 5,00 esses dois capacitou, eu paguei R$ 5,00 pra trocar, o que que eu fiz? tirei essa plaquinha aqui, que é muito fácil, removei ela, levei a um, a um, a um, essas pessoas que mexem com a eletrônica, e ele soldou o capacitor, voltei em casa, quando cheguei, montei ela e pegou de boa, foi simples, foi, é, muito fácil mesmo, quando eu montei, ele, é, a fonte funcionou de boa, e até hoje eu tô usando o meu videogame, é, galera, lembrando que isso aqui foi uma dica, se o seu videogame tiver desligando, e desligando sozinho, após você dar a partida nele, isso é uma possível solução, lembrando que eu não sou técnico, eu apenas tô relatando o meu problema, e o que eu fiz, é, pra consertar, sem gastar uma grana horrível, às vezes você quer mandar, ou mandar louco pra um, pra assistência técnica, pra um técnico, às vezes o problema é fácil, e você gasta um horror de dinheiro, às vezes cobra uns 100, 200, dependendo do problema, e às vezes é uma coisinha fácil, foi apenas isso aqui na fonte, os capacitores, é isso aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei, se seu console tiver com esse problema, ligando e desligando, é, provavelmente, muito provavelmente mesmo, o problema vai ser a fonte, vai ser a fonte do videogame, então se inscreve no canal se não for inscrito, pra no próximo vídeo você saber o que é isso, velho, tá ligado? É isso aí, galera, falou, até a próxima, tchau!